O que é o menino? Nos quatro cantos da grande cidade Cheio de coragem de lutar que tem Vendendo drops no trem Hoje em dia é outra história Menino não joga bola, não joga Olha o menino na escola E o ensinaram que o Pedro descobriu o Brasil Fisqueiro pro pavio, dinheiro ninguém viu Negreiro pro navio, negreiro É, e pode ser um pesadelo Olha o menino está perdido por inteiro E tá perdido por inteiro E o menino tá perdido, tá perdido na ilusão E o político vendido tá vendendo solidão E a solidão não é solução pra nós E a solidão não é solução pra nós Como é que se faz pra compreender esse problema? Como é que faz pra resolver? Não vai se perder Uma coisa assim, seu nome é Ding-Ding E o menino esquecido até o fim Olha o menino, ainda não tem idade Mas realidade da criminalidade Pode ser bem feio Daquele dia Olha o menino resolvendo Bate de frente a repressão Olha o menino, cadê a educação? Olha o menino do Jornal da televisão Do Jornal da televisão Eu sou a televisão, eu sou um cidadão Eu faço a reflexão, não acho cego, não Tem rico, não tem culpa, não Político ladrão Dinheiro não é problema, é solução Cadê então? E quem te viu, quem te vê doidão? O cara é 50, agora é 10, é inflação O valor é cifrão Por favor, presta atenção Aqui é leão Tamo no mesmo barco Na mesma situação Sou malucão, a minha eu faço E não tô por acaso E os mano aqui não vai ter dó Maluco só Pra não chorar, vou falar Vou rir com a negra ali Ha, ha Eu tô aqui, ha, ha Foi bom pra mim, se pá É zona norte, Brasilândia Não é Disneylândia Passei a minha infância toda por ali Onde é melhor se respeitar pra não morrer Não pode se perder E ainda tem quem pense assim Maiores são valores Pra nós sobram as dores Pisaram sobre as flores Periferia é um jardim Onde se plantam amores E as dores Vou cantar que é pra ver um bom lugar Eu vou Vou cantar que é pra ver um bom lugar Pra ver a vida do menino Mudar da água pro vinho Brindar pra que se abram os caminhos Vou cantar que é pra ver um bom lugar Eu vou Vou cantar que é pra ver um bom lugar Na humildade hoje e sempre Maluco só é a gente É ruim de se quebrar essa corrente É mais rinco 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 Chama o cara lá É o saqueiro É o saqueiro Vai, mano É você, cara Vai É na área, cara Vai lá, meu Vai, 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 vai na área Vai, mano, que ele tá lá, só que o pão Vai lá, tu Vai lá, mano, chega na área Somos um só corpo agora, uma alma, uma nação em paz Uma canção nos embala e o que somos ninguém nos faz Somos um só corpo agora, uma alma, uma nação em paz Uma canção nos embala e o que somos ninguém nos faz Música que eu canto aqui e você ouvi É a energia fria e pra fazer amor sorrir Enxatar de suor, matar sua fissura Vamos lá, mano, a bola e suas verdades Quando você balança, você vai com vontade Somos um só corpo agora, uma alma, uma nação em paz Uma canção nos embala e o que somos ninguém nos faz Somos um só corpo agora, uma alma, uma nação em paz Uma canção nos embala e o que somos ninguém nos faz Música que eu canto aqui e você ouviu Música que eu tenho hips Que sua soarea, uma nação em paz Música que eu canto aqui e você ouviu Vai lá, mano! Chegando a raio! Um povo em paz Somos um só corpo agora Uma alma, uma nação em paz Uma canção nos limpa E o que somos? Ninguém diz paz Somos um só corpo agora Uma alma, uma nação em paz Canção nos limpa E o que somos? Ninguém diz paz Somos um só corpo agora Uma nação em paz Uma canção nos limpa E o que somos? Ninguém diz paz Somos um só corpo agora Uma nação em paz Uma canção nos limpa E o que somos? Ninguém diz paz Somos um só corpo agora Uma alma, uma nação em paz E o que somos? Ninguém diz 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 paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.